E tudo que sonhamos se realizou Dentro de você há provado o nosso amor E em meio a tanta guerra a gente protegeu Sabia desde o início que era presente de Deus Você mudou aquilo que eu era e me transformou Num ser melhor, melhor Sabe todo o meu passado e tudo que eu fiz E mesmo sendo todo errado, não desacreditou de mim Sabe todo o meu passado e tudo que eu fiz E mesmo sendo todo errado, não desacreditou de mim Chegou a herança de um grande amor Ganhei a força e a coragem Chegou a herança de um grande amor Ganhei a força e a coragem de... Shrek O que? Espera O que foi? Eu estou... Eu também te amo amor Não, não, eu disse que eu sou... Tá, o que? Eu disse que eu sou grávida Você vai ser papai Aquilo que eu era e me transformou Um mês e o tempo voa Eu já sou E você nem descobriu São dois e chega perto Mas eu ainda sou Pequeno demais, viu? Três meses e o tormento Esse teu sofrimento Eu também já posso sentir Vê se aqui é teu coração Pra quando eu sair daqui Talvez eu dê trabalho Ah, Pumba, veja só o filhotinho É a carinha do papai E adivinha quem é que vai criar ele Os pais dele? Sim, nas coisas da raça Mas quem vai lhe ensinar As coisas importantes de fato? Como arrotar E cavar bichinhos Pode crer, meu chapa Vai ser como nos bons tempos Você, eu e o menininho É menina 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 Você chegou e revelou o melhor de mim ser mãe Fez aflorar o instinto de amor e proteção Nem se vê e já se ama Não se ouvir Mas me faz sentir A chuva tem em mim Uma benção de Deus que faz meu amor mais forte Uma benção de Deus que faz meu amor mais forte Sou mais feliz Sou mais feliz Fui escolhida pra gerar Dentro de mim o dom da vida Em mim o dom da vida Preparar Preparar o seu caminho até o Senhor Oh minha filha 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 Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que lhe planejou, com suas próprias mãos pintou. A cor de sua pele, os seus cabelos desenhou, cada detalhe num toque de amor. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que lhe planejou. Com suas próprias mãos pintou, a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou, cada detalhe num toque de amor. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não veja mais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não veja mais. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que lhe planejou. Com suas próprias mãos pintou, a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou, cada detalhe num toque de amor. Nunca deixe alguém dizer que não é querida. Antes de você nascer, Deus sonhou com você. Nunca deixe alguém dizer que não é querida. Antes de você nascer, Deus sonhou com você. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não veja mais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Antes de saber, mamãe já te amava, agora sentindo seu coração batendo aqui dentro de mim. Passou um filme na cabeça, e entre tantas cenas lembrei de quando eu era criança. Brincando de cabeça, brincando de cabeça. Brincando de boneca e sem querer querendo, já me preparando. Pro dia que fosse você nos meus braços. Pro dia que fosse você nos meus braços. Um presente formado pelas mãos de Deus. Um fruto do amor entre seu Pai e eu. Tô de braços abertos pra te esperar. Tá tudo preparado pra você chegar. Um presente formado pelas mãos de Deus. Um fruto do amor entre seu Pai e eu. A joia rara que Papai do Céu me deu. Um anjo iluminado te protege ao lado de Deus. Você é um pedacinho meu. Se um dia o mundo ou alguém te machucar. Prometo ser a sua casa o seu lugar. Prometo fazer meu melhor. Te proteger do mal pra não se sentir só. Tudo que fiz até aqui foi por você. Se sou alguém melhor é pra te merecer. Deus me fez mãe pra te ensinar crescer. Tô contando dias pra te ver nascer. Um presente formado pelas mãos de Deus. Um fruto do amor entre seu Pai e eu. A joia rara que Papai do Céu me deu. Um anjo iluminado te protege ao lado de Deus. Você é um pedacinho meu. Um arco-íris lindo que carrega um pedacinho meu. Amém. 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 And you kicking me out You got my head spinning No kidding, I can't pin you down What's going on in that beautiful mind I'm on your magical mystery ride And I'm so dizzy Don't know Paula, o que é com você? Oh, eu adoro fins felizes Sim, eu também